É um controle e um pedaço de fio pra você colocar na televisão. Mas aí ele tem fonte, como é que é? Pilha infinita? Pilha. Pilha? Ainda tá nesse legal de pilha ainda? O cara falou pra você que esse futebol era ruim, pai? É ruim. Falou que era ruim, ó. Você tá ficando maluco? Você tá pagando pensão pra alguém? Tô pagando. Isso aqui é o quê? É um clonezinho de Game Boy? Oi? Isso aqui é um clone de Game Boy? É o Game Boy. Não, Game Boy não é não. Completinho, ó. Começou a pingar, eu guardei ele. Mas você é maluco. 450. 450, você é maluca? Não, não. Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Olha lá o bichinho, tadinho. Tá procurando comida, ó. Hoje a gente vai botar a vida em perigo na melhor feira do rolo de São Paulo. Esse aqui é quanto, pai? Faz dois reais pra você. Dois reais. Os brinquedinhos tudo baratinho aqui, no precinho. Olha esse aqui, com os bracinhos balançando. Hoje tem brinquedos de um real e de dois. Não tem mais sério que isso. É um real, um e dois. É só de um pequenininho, um e um maiorzinho, dois. Olha aí, ó. Tá no precinho aqui, ó. Olha aí, ó. Multitap do Play 2, ó. Fonte do Play 2? Esse é 20 conto. 20 conto aqui, ó. Ó, tem uma fonte aqui também. Controle sem fio. Controle sem fio do Play 2. Olha que da hora. Um HD do Xbox 360. Tem um negócio do videogame lá. Esse aqui, ó. Esse aqui é o que? Receptor? É, eu tenho esse controle aqui, ó. Esse aqui sai quanto, esse aqui? 30. 30 conto. A senhora tá 30 só de raiva. E essa, e essa vai custar quanto? Cara, esse daí é do meu pai, não sei o que você. Ó. Tá vendo aqui, ele vai ver o preço aqui, ó. Dá o Xbox 360 aqui, ó. Alguns joguinhos, uma plaquinha aqui, ó. Não dá nada, ó. O bagulho é show de bola, mano. 50 reais. 50 reais no estado. Deixa eu ver aqui, ó. O Mario Paint aqui, ó. 200, né? Guarda lá, por favor. Ó, o rapaz vai mostrar pra gente aqui, ó. É, a chuva tá foda. Olha. Tava aberto aqui, mano. Tá completinho, ó. Começou a pingar, eu guardei ele. 200 conto? Pegar a sacola, mano. Com o mouse, aqui o pad dele, ó. Que legal. 200 é o mínimo, pai? 200 é o mínimo. 200 é o mínimo. Feira passada, eu tava pedindo 280. 280. Pra sair logo. Tá certo. De videogame tem mais o que ali? Ouça. Não vai só ficar com o ali, mas é pra aproveitar o seu. Não para com a reagem, né? O ponto dele tá funcionando, dá pra testar ali. Ele liga, dá imagem, só que ele tá sem leitor. Funciona, mas tem que arrumar. Gabriel, esse é o 15. Ah, tá certo. Tá sem leitor. Volta aí, gente. 200 conto. Morre, 10. Ô, canalha. Não dá nada, hein? Já deixa o like e se inscreve no canal. Quem que lembra do borracha? Olha onde ele tá ali, ó. Dá um liga. O borracha tá ali, pai, ó. Já deixa o like no borracha ali, ó. Tá em busca do feijãozinho ali, ó. Garantindo a sobrevivência dele aqui, ó. E dá um liga, né? Estamos aqui na feira aqui de Carapicuíba, aqui, ó. Em busca das muambas de qualidade. E outra, se a gente der um zoom, ó. Ele tem um borracha júnior ali, ó. E não é um não, são três, ó. Tem dois ali e tem mais um ali atrás, ó. Já acabamos de chegar aqui nessa banquinha. Dá um liga, ó. Controle do Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Com oito botões, né? Start, Select aqui, ó. Direcional tá mais macio que uma virgem, né? E aí a gente olha aqui, ó. A entrada dele, ó. É de Play 2, né, pai? Ô caramba, borracha. E quanto que tá saindo um desse? 120. 120? É, 120, né? É, o preço de um controle arcade mesmo. Não é Shopping, não, né? Mas, olha só. Achamos aqui um Atari Plug Play original. Tem jogo na memória? Quantos tem? 10 jogos. 10 jogos. São os gráficos. Tá certo, ó. Tio? Tio é foda, né? Quanto que tá saindo esse Atari aqui, Plug Play aqui? Videogame e controle? 220. 220? Mas é Shopping aqui que tá acontecendo? É só um controle? É um controle e um pedaço de fio pra você colocar na televisão. Mas aí ele tem fonte, como é que é? Pilha infinita? Pilha. Pilha? Ainda tá nesse legal de pilha ainda? Ô rapaz, ô sofrência. 10 joguinhos, Atari, põe pilha e joga na televisão. Você sabe o nome dos jogos, não, né? River Rider Enduro. River Rider Enduro. Come Come. Come Come. Pac-Man. Pac-Man. Pac-Man e Come Come é a mesma coisa, né? Não. Aí acabou, né? Aí só tem 8 agora. Tem 10. Tá certo. O cara falou pra você que esse futebol era ruim, pai? É ruim. Falou que era ruim, ó. O cara joga em Guilherme e nunca saberá o que é o International Superstar Sock. E esse aqui é os de 5? Quanto que é um desse aqui? Dá pra fazer 30 contos. 30 contos? Sorte a 30 só de raiva, então. Tá aí, ó. International Superstar Sock. Dá uma olhadinha. Tem umas mambinhas aqui de qualidade aqui, ó. Dá um liga. Ó. Isso aqui é legal, ó. Aqui tá um Xbox 360. Esse aqui, como é que esse aqui tá, pai? Tá no estado? Tá no estado. No estado de nervo, né? Liga, mas não funciona. Liga, abre a gaveta e não tem na TV, não. Tá certo. E quanto que é um desse aqui? 150. Tá aí, ó. 150 contos, Xbox 360. E esse Play 2 tijolão aí? 70. 70 contos, só de raiva. Tá no estado também. Esse aí... Comprar e rezar pode funcionar. Tá certo. Aí, canalha. A gente fez uma pausa aqui, ó. Pra comer um pastelzinho. Já se inscreve no canal do colecionador aí, ó. Já deixa o seu like pra fortalecer aí, ó. Bora lá. Vamos continuar nossas caçadas aqui, ó. E dos mesmos criadores da série Muamba de qualidade. A gente encontrou aqui, ó. Um controle arcade do Wolverine, mano. Seus botões. Dá um liga na parte de trás dele aqui, ó. Vem com aquela tomada lá de fio de micro-ondas aqui. Aí você põe aqui atrás, ó. Tem um liga e desliga. Né? As entradas USB pra quatro controles. Cabo de rede. HDMI. Opa, aqui é Muamba de qualidade. E não tá no chão, não, ó. Tá em cima do tapetinho. Aqui é qualidade, ó. A gente achou aqui umas rolemãs aqui, ó. Vamos tirar o escorpião do bolso aqui, ó. Ô, tio. Quanto que tá custando esse controle arcade do Wolverine aqui? R$150. R$150? Mas você é... R$150. R$450? Você é maluca? Não, não. Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Não. Olha aí, gente. R$450 aqui, ó. Controle arcade e multijogos, né? Um Raspi-Bayer, Power of Pine aqui pra dentro. Isso. E tem esse outro também aqui, ó. Que legal. Esse aqui também... Esse é roupa. Esse aqui é do Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Tá o Akuma. Olha que legal. Deixa eu ver como é que é a parte de trás dele. Esse aqui é só controle mesmo, tá? Um é videogame e o outro aqui é só controle, ó. Tá aí, ó. Um ambiente de qualidade aqui na feira do rolo, ó. Achamos uma caixinha lotada de CD de Nintendo Wii, ó. Não, perdão. De Nintendo Wii, né? Vendedor tá vendendo aqui, ó. 2 por 5. Ou então leva a caixa inteira por 100 conto. 100 conto, ó. Tem mais ou menos só mais de 100 jogos aqui, mano. Por 100 conto. Tudo prensadinho, tudo... Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, ó. Mano, é jogo que você nem conhece, ó. FIFA 12. E dá até vontade de levar, pai. Olha aí, ó. Vamos tirar um desse aqui só pra ver se tá... Olha, ó. Ó, o DVD tá novinho, ó. Esse aqui tá novinho. Então tá aí, 100 conto. Leva a caixa toda. Não dá... E aqui tem mais aqui, ó. Olha o tanto, ó. Você é doido. Vou mexer não, senão eu vou bagunçar tudo. É muita coisa. É muita coisa. Botada de videogame, ó. Dá um liga. O que a gente acha aqui, ó. Controle... Controle não é... Fone de ouvido do Xbox 360. Uma par de joguinho pirata. Só muamba de qualidade, pai. Você é maluco, peixe. E olha só. Tem aqui um Xbox 360 aqui também, ó. Você é doido. Mó solzão quente aqui, pai. E aí, ó. Olha aí, canalho. Webcam aqui, ó. Guitar Hero aqui. Ô, tio. Olha aí, ó. Tá tudo no... 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 Só na misericórdia. Aqui, ó. Aqui tem uns controles aqui também. O que a gente acha ali, ó. Vamos fuçando, vamos fuçando. Ó. Super Nintendo. Mano, a picapezinha rei, mano. Cheia de muamba, pai. Ó. Você é doido, mano. Ali, ó. Tem aqui só fio, mano. Só fio. Ali, ó. Tá uma bota ali, ó. Não dá nada. Um e dois reais, ó. Ó, esse aqui é legal. Opa, caiu ali, ó. Pera aí. Deixar eles em pé aqui. Aqui, ó. Esse do McDonald's aqui, ó. Esse é legal, hein. Esse aqui eu já tive. Esse aqui, ó. McSteel. Ó, o Nemo. Tem até um... Sei lá o que que é isso aqui, ó. É de algum filme da Disney. Pode ser. Tem personagens daqueles insetos, mano. No mundo dos insetos. Não, esse aqui é legal, ó. E eu tô olhando ali de cima, mano. Aí que você vai ver ele aqui. Olha o olho. Até mexe. Esse é legal. Só de um e de dois. Um e dois reais, ó. Não dá nada. Só de um e de dois, ó. É pra eliminar. É pra eliminar. Pra eliminar. Ó, borracha. Encontramos aqui, ó. Muamba de qualidade, ó. Isso é maluco, fio. Olha só. Controle do Xbox. Controle remoto do primeiro modelo. Japonês, ó. Aqui, ó. Da hora. O que que a gente encontrou aqui, ó? Geralmente eu encontro o microfone da Tectoia. Mas eu encontrei aqui o microfone do Xbox 360, ó. Vou até deixar um card aqui pra vocês aí que estão acompanhando aí as atividades do canal, dos últimos vídeos. Mas, rapaz, esse aqui deve ser os de cinco contos. Vou até perguntar pro tio. Ô, tio. Tio é foda, né? Lá é foda. Fala pra gente. Fala é foda, né? É foda. Quanto que é esse controle aqui de Xbox? 40 conto. E esse microfone do Xbox? 35. 35? Mas é feira do rolo aqui? O que que tá acontecendo? Olha aí, gente. 40 conto. E esse aqui tá 35, ó. Não tá caro. Tá no precinho. Só que, né, é no estado de nervo, né? Que você tá aqui pra botar a vida em perigo, ó. E é pesado isso aqui, mano. Isso aqui eu gostei, ó. E o borracho tá ali, ó. Dentro do rio, fi. Não dá nada. Olha lá. Já se inscreve no canal aí, pai. Pra dar essa força pra gente aí, ó. Olha lá o bichinho. Tadinho, ó. Tá procurando comida, ó. Caçando comida. Aqui no rio, ó. E a feira não para, ó. Cê é maluco, fi, ó. Olha lá ele andando ali, ó. Olha ele andando, ó. Ele tá atravessando o rio atrás de comida, ó. Botando a vida em perigo mesmo, fi. Cê é maluco, ó. Pessoal, aqui é pra botar a vida em perigo aqui, ó. Cartuchinho, original de Super Nintendo. Ô, tio. Tio é foda, né? Meu Deus. E esse cartucho aqui? É o que? É o Killer? É o Killer Stink. Killer Stink, né? Quanto que é esse aqui? Cinco quanto? 120 reais. 120? Mas cê tá ficando maluco? Cê tá pagando pensão pra alguém? Tô pagando. Olha aí, gente. 120 conto aí, ó. Paga duas ainda, né? Tá certo, ó. Muamba de qualidade, ó. Rapaziada, dá um liga nesse videogame aqui, mano. Olha que bagulho louco, ó. Esse aqui é diferenciado. Esse é diferenciado. Antigo, pra achar ele, meu, a menina funcionou na internet lá. Esse aqui é o quê? É um clonezinho de Game Boy? Oi? Esse aqui é um clone de Game Boy? É o Game Boy, sim. Não, Game Boy não é não. Game Boy não é assim, cara. Esse aqui tem uns cartuchinhos diferentes. É? Quanto que é um desse aqui? Desse aqui? 70 reais. Ah, esse aqui é diferenciado, hein? Esse eu nunca vi na vida. É um clonezinho da hora aqui de Game Boy. E esse outro aqui é o quê? Slayer. Master Sliver. Master Sliver. Aí cê tira o cartuchinho aqui, ó. Olha que louco, ó. Tira o cartuchinho. Aí cê pode colocar o cartuchinho aqui pra jogar. Esse é louco. Esse outro aqui seu sai quanto? Esse aí? É. 100 reais. Street Overlord. Futebol. E tem mais outro não sei o quê aqui. Deixa eu ver como é o nome do outro jogo aqui, ó. Esse aqui é... Esse aqui é... Não, esse é louco. Não, acho que é o contrário aqui. É o contrário. É, fica um pra cima e um pra baixo. Cabo três joguinhos, né? Então um é 70 e o outro é 100. Tá aí, ó. Aí vem com fonte? Vem também? Ah, não. Esse aqui é pilha, né? Um deles é fonte. Esse aqui é pilha, ó. A gente puxa aqui, ó. Olha que da hora. Caralho, é bagulho mó simples, mano. Só não se diverte quem não quer, né, mano? É. Tá certo. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo. Bora lá, vamos ver o nosso saldo. Final. Então vou deixando esse card aqui pra vocês verem acompanhando. Bom, na nossa feira do rolo de hoje não rendeu muito, tá? Eu comprei aqui alguns joguinhos de Nintendo Wii, tá? E o cara me vendeu a 50 centavos cada joguinho, tá? Então não saiu caro. Eu comprei alguns joguinhos porque o meu Wii também era destravado. É, via CD piratinha. Então eu fui lá e comprei esses aqui. É, achei que tá no precinho aqui. São alguns jogos bem legais. Esse aqui, ó. Cocoto Kart Race. Esse aqui é embaçadinho. Michael Jackson, a experiência também é bem legal. E esse foi o nosso saldo final da feira do rolo. Tem dia que a gente vai ao encontro do mais raro e encontra muita coisa. Tem dia que a gente não encontra muita coisa, tá? Se você é novo no canal, já se inscreva aqui no canal pra dar essa força pra gente. Segue o colecionador no Instagram e nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade, feiras no rolo e videogames estranhos, considere se tornar um membro do canal. Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Mas ajuda nós aí, pai. Você é maluco? Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.